Mandelada, 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 Mandelada DJ Paulinho de novo, aí cê gosta né? Da Marconi, da Marconi, da Marconi ela foi pro Elipa Do Elipa ela foi pra minha casa Da Marconi ela foi pro Elipa Do Elipa ela foi pra minha casa Na minha casa tomou vara El permett do Moisés tomar na casa Tomo Vara Dentro da ruinha só funciona assim novinha Dentro das casinhas só funciona assim novinha Quem não fode sai, só quem quer foder que fica, tá? Quem não fode sai, só quem quer foder que fica Fica a dica, fica a dica, fica a dica, fica a dica, tá? Quem não fode sai Só quem quer foder que fica Fica a dica, fica a dica, fica a dica Fica a dica, tá? Quem não fode sai Só quem quer foder que fica Vai fudendo com a tropa Dentro do barraco vai fudendo Dentro do barraco é o Paulinho M7 Que te empurra até o Tala É o Paulinho MC, que te burra até o talo Da Marconi ela foi pro Elipa, do Elipa ela foi pra minha casa Na minha casa tomou vara Dentro da ruinha só funciona assim novinha Dentro das casinhas só funciona assim novinha Vai fudendo com a tropa e dentro do barraco Vai fudo, vai fudo, vai fudo Dentro do barraco é o Paulinho M7 Que te empurrar até o Talo É o Paulinho M6 Que te empurrar até o Talo É o Paulinho M7 Que te empurro Que te empurro Que te empurro até o Talo Que te empurro Que te empurrar até o Talo Já era próximo